E para onde que vão as ações agora? Essa é a grande pergunta, essa é a grande chave, para onde que vão? Se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê esse processo aconteceu em 2008, as ações caíram para caramba, super rápido, subiram super rápido, e depois que aconteceu ali aquele medo, aquele momento mais de medo, da especulação sobre a crise de 2008, vieram os impactos econômicos e as ações caíram por seis anos consecutivos. Será que agora vai cair por seis anos consecutivos? Será que as ações vão voltar a subir? Porque se a gente parar para perceber, nos últimos dias aí de 2021, a queda traz a queda nas ações, mas o que vai acontecer a partir de agora? E eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente pensar junto. Por que pensar junto? Porque eu não vou ficar aqui te dizendo uma coisinha ou outra te dando uma diquinha, eu quero que você tenha base, fundamento, porque quando você aprende o fundamento, você com certeza consegue ter resultado. Se você fica na diquinha, buscando diquinha, você vai ficar sempre atrás dos outros, sempre dependendo de outras pessoas. Eu quero te entregar o fundamento, a base, o que é sólido, o que é rocha, tá? Não o que um sopro faz aquilo se quebrar e vai embora. Quando a gente está falando de incerteza e risco, eu quero te perguntar uma coisa. Quando que o momento era mais incerto? Quando que tinha mais risco para investir? Em março de 2020 ou agora? E se eu te disser que o risco é exatamente o mesmo? Você acredita em mim? Se eu te disser que o risco para investir agora, em março de 2020, e no meio de 2019, quando não estava acontecendo absolutamente nada do que está acontecendo no mundo hoje, do que aconteceu em março, quando estava tudo certinho, o país crescendo, tudo redondinho, e se eu te disser que o risco é exatamente o mesmo? E que a incerteza é exatamente a mesma? Isso é profundo, mas entenda essa chave que vai te libertar. O risco, ele é sempre o mesmo. A incerteza é sempre a mesma. O que muda é a nossa percepção sobre o risco. Por que que as ações derreteram lá em fevereiro e março de 2020? Porque a percepção sobre o risco dos investidores aumentou. Então, eles ficaram com medo, começaram a vender, 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 e ações os preços caíram, certo? Ali, depois de abril, a percepção sobre o risco diminuiu. O cenário não melhorou. O cenário não ficou menos incerto. O risco não ficou menor. Mas a percepção dos investidores sobre o risco, sobre a incerteza, diminuiu. Então, eles começaram a comprar, comprar, comprar ações, e os preços foram subindo. O risco de vir um cenário como o de 2020, ele existe a todo momento. Pode vir daqui seis meses com uma outra variante. Pode vir daqui dez anos com uma outra variante. Poderia ter vindo em 2016. O risco de isso acontecer sempre existiu. O cenário sempre foi incerto. A diferença é que a gente não tinha percepção sobre ele. Porque ele não tinha acontecido. Capitou essa mensagem? O risco de algo acontecer inesperado, ele é permanente, ele é eterno. Quando eu não entendo isso, eu perco dinheiro sempre nas quedas da Bolsa. E, às vezes, nas altas. Por quê? Porque quando não tem um cenário diferente acontecendo, em que eu consigo perceber o risco, eu invisto com excesso da confiança. Eu vou lá e invisto só em ações. Eu vou lá e me exponho a só um tipo de investimento. E quando eu me exponho a só um tipo de investimento, acreditando que eu sei o que vai acontecer com ele, vem algo, vem uma queda, algo acontece diferente do que eu esperava, e eu perco dinheiro. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda agora é que o risco é sempre o mesmo nível. O nível de incerteza é sempre o mesmo. Não existe risco maior agora ou depois.